Fala pessoal, Alessandro Patioli falando. Estamos aqui na presidência, ao lado do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E ele vai dar uma palavrinha para vocês, falando sobre o nosso projeto 5149-2020, que foi aprovado o texto hoje no Senado, porém foi destacado a apontação da vela para poder fazer a compensação. Então o presidente vai dar uma explicação do que vai acontecer e vocês fiquem tranquilos, tá bom? Então, sempre que se fala em renúncia de receita, no caso não cobrar imposto, onde quer que seja, né? Você tem que ter uma fonte alternativa para isso. Aí estava, então, tínhamos um problema pela frente. E começando a trabalhar nesse problema, obviamente. E fui conversar duas vezes hoje com o senador Romário, que está relatando o projeto no Senado. Já foi resolvido esse problema, falta apenas a economia agora apresentar a fonte de receita, onde eu terminei que ela fosse apresentar. Então a isenção de IPI para taxistas vai continuar valendo em nosso governo. Obviamente, tivemos notícias conflitantes um dia, que eu teria vetado o projeto, nem chegou, nem foi votado ainda, e que estaria contra a classe. Jamais, enquanto deputado, sempre trabalhei pelos taxistas. E vale lembrar que também aqui, no trabalho de hoje, juntamente com eles, né? Além de outros assessores, a ministra Flávia Arruda e o ministro Ciro Nogueira trabalhando também arduamente nisso aí. Então, taxistas, fiquem tranquilos. E só lembro, há pouco tempo queriam trocar todos os taxistas do Brasil. Nós não permitimos, ok? Entre outras coisas. Estamos sempre de portas abertas a discutir e a buscar soluções para qualquer classe de trabalhador no Brasil. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Presidente, queria agradecer ao senhor, mais uma vez, por ter dado também, tirado aquela portaria 338, que virou 204, daquele cabo, que ia prejudicar todo o estatístico do Brasil, em nome do estatístico do Brasil. Queria agradecer ao senhor. Obrigado, senhor.